Fala pessoal, PG aqui para mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Pessoal, como prometido para vocês, estou disponibilizando, logo em seguida aí vem o Benati dando um recado, a isca que nós customizamos, eu não né, eu só apresentei o programa, o Benati customizou, que ficou top demais, o Joãozinho Pepino, no estilo Tucunaré, ficou muito top, ele vai mostrar a isca já já, para você ganhar essa isca não tem nem custo de envio, então é bem simples, bem facilzinho, é só você curtir esse vídeo e comentar esse vídeo, e lá também no canal do Pesca Benati, tem que estar inscrito nos dois canais, curtir esse mesmo vídeo e também comentar no vídeo, eu quero participar do sorteio dessa isca, pessoal, segue o recadinho do Benati e a isca para você ver, um abraço! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem aqui também. Quer ganhar esta isca aqui, que foi customizada no programa do PG, no bate-papo lá do dia 20 de agosto, se inscreva no meu canal, vai lá no canal do PG, no Espaço Pesca, comenta lá, quero ganhar essa isca, vocês vão, vou sortear, nós vamos sortear essa isquinha aqui ó, é uma João Pepino, foi customizada lá, quem vai lá no programa que você vai ver toda a live, se inscreva no meu canal e diz lá, embaixo desse vídeo aqui inclusive, e no vídeo que ele vai postar que é igual a esse, na continuação desse vídeo, entendeu? E você escreve lá, quero ganhar essa isca, tá bom? Vou sortear essa, e tem mais algumas coisinhas aqui que estão secando, tá bom? Grande abraço a todos, tchau!